Que dia mais lindo para uma corrida, fãs do PURST! Agentes, prontos pra encarar a pista de obstáculos oficial dos PURST? Eu já nasci pronto! E peludo! Recompanha-se! Não tá na hora da soneca feliz! Agente Gordon, pronto! Lembrem-se, corredores! Devagar e sempre também ganha corrida! Tartarugas sempre falam isso! É só dar a largada, agente Lu! Iubi! Cuidado com os olhos! Sem problemas! Boa! É isso aí! E a Capitão Gracie chegou primeiro! Que sorpresa! Eba! Em segundo lugar, Pinky! Meus parabéns! E chegando agora em terceiro, agente Gordon! Muito bem! Terceiro! Eu não sei o que tem de errado comigo e não para de me coçar! Acho que está se coçando para fazer alguma coisa, agente Gordon! Se coçando para... Treinar mais? Bem que eu queria! Não! Se coçando para uma festa! Fomos convidados para a festa anual dos Purss! Olá! Festa dos Purss! Que festa é essa? É uma festa para todos os agentes do cartel general, como Fluffy, Van Der Mee! E o chefão dos Purss em pessoa! Fomos encarregados de levar os balões! Balões! Vamos levar os balões mais balonildos do mundo todo! Caralho! Sem problema! Eu tenho os pulmões de um ouriço do mar! Ok, deixa eu tentar isso de novo! Ai!